Moradores de 20 cidades catarinenses já podem se cadastrar para receber notificações de emergência e orientações da Defesa Civil por mensagens de texto SMS direto no celular. Vamos ao Chapecó ao vivo com a repórter Fernanda Moro, que tem mais informações. Fernanda, muito bom dia para você. Até agora, quantas pessoas já se cadastraram, hein? Bom dia, Rodrigo. Mais de 10 mil pessoas já se cadastraram para receber as notificações da Defesa Civil. Esse serviço que é gratuito e está disponível para moradores de 20 cidades aqui do Estado. Basta enviar por SMS o CEP para o número 4199. O serviço, como eu disse, é gratuito, coordenado pela Secretaria de Defesa Civil do Estado e tem como objetivo alertar a população sobre as condições do tempo e até mesmo sobre a previsão de possíveis temporais para que possam organizar e receber também as orientações da Defesa Civil de como agir nesses casos. O serviço, por enquanto, está disponível apenas para 20 cidades, mas a partir de junho ele deve ser disponibilizado para todas as cidades catarinenses. A lista com as 20 cidades que têm o serviço, por enquanto, desse projeto piloto, dessa primeira fase, está disponível no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Voltamos ao estúdio do SC Noir. A lista com as 20 cidades que têm o serviço, por enquanto, de um serviço, por enquanto, de um serviço, por enquanto, de um serviço. Obrigado.